A Associação Atlética São Caetano vai promover um festival de pipas que vai acontecer no próximo dia 22 de julho. E eu estou aqui com o Carlos, o Carlos que é um dos organizadores desse evento. Seja bem-vindo, Carlos. Carlos, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu a ideia de fazer esse festival. Qual o objetivo do festival? Boa noite. O festival surgiu pelo seguinte. Dada a proximidade com as férias, então veio aquela nostalgia dos tempos de criança devido a gente contemplar as pipas nos ares. E conversando com o diretor da Associação Atlética São Caetano, o senhor Elidio Alberto, conhecido como Beto Duquiel, então nós sentamos e resolvemos homenagear uma pessoa muito querida no bairro, que é o senhor Geraldo Diogo dos Santos, que é o Vugo Perriga, muito conhecido no bairro de Tijuca e toda a região pela arte de fazer e soltar pipas. E essa arte é prolongada hoje, até hoje, deixada esse legado através de seus filhos, que é o Roberto, o Boião, o Paulo, o Marco. Então esses meninos, o Galeu, eles têm dado continuidade a essa arte de fazer e soltar pipa. E ele era um exímio soltador. Tanto na beleza como na maestria de dominar a pipa nos altos ao empinar, ele era um homem exímio nessa arte de soltar pipa. Então nós resolvemos criar esse evento com o nome da De Cima Perriga, que toda criança sempre cresceu e correu pelas ruas empinando a pipa e gritando da De Cima Perriga. E bem, como as pessoas fazem para participar desse evento? Ele será aberto a toda a comunidade? É, o evento é totalmente gratuito. Nós temos apenas umas taxinhas, a taxa da Corrida Rúja que vai ter, nós vamos falar sobre isso depois. A inscrição vai ser feita lá no local, na hora. Vamos cobrar apenas R$ 5,00 para a despesa com o clube que todo esse movimento traz para nós. Mas vai ser totalmente de graça, a população pode chegar, vai ter muita diversão lá. E vai ser uma tarde maravilhosa. Além do Festival de Pipas, tem uma programação, como você já mencionou, que vão acontecer vários eventos. É sim, a nossa programação conta com as 9 horas já o início, com a dada largada ali da Corrida Rústica, cerca de 8 quilômetros. Logo após, vai vir o pessoal do meio ambiente, que vai distribuir ali cerca de 100 mudas de plantas para a população. Então, você e a mamãe que vai levar seu filho, vai lá ganhar uma plantinha. E daí por diante, nós vamos ter o desencadear de todas as atividades, que serão, então, apresentações culturais, como capoeira, danças, como apresentação de artes marciais. Nós estamos batalhando para conseguirmos ali distribuição de algodão doce, pipoca, vai ter apresentação de banda de música, palestra com o corpo de bombeiros. Então, assim, um dia totalmente cheio, que o bairro do Tijuco tanto ansiava por uma tarde diferente naquela localidade. Então, vai ser um dia de cultura. Um dia totalmente de cultura e lazer, para nós podermos alegrarmos ali com os adultos. E ainda tem mais um detalhe muito importante. Aqueles que forem para lá, os adultos, as mulheres, as garotas, vão poder fazer a maquiagem com pessoas ali habilitadas, profissionais da Boticário, vão dar a maquiagem, vão ter ali uns meninos especializados, nova geração, fazendo também o corte de cabelo para os homens, pessoas aferindo a pressão. Vai ser, assim, muito bacana. Eu creio que vocês que chegarem lá vão ser bem recebidos. Vai ter uma comissão lá especializada, escrita organização com a camiseta, um colete próprio. Vai ser algo bem bacana que nós estamos preparando ali. E falando em camiseta, vocês também estão vendendo a camiseta, né, Carlos? Mostra um pouco a camiseta para a gente aí. Como as pessoas fazem para colaborar, para adquirir essa camiseta? É verdade. Nós empenhamos aí e fizemos a camiseta com o projeto nosso, Dar de Cima Perriga. Falando em Dar de Cima Perriga, só uma pausa aqui sobre a camiseta. Esse Dar de Cima, ele agora traz para nós a intenção, a ideia de Dar de Cima contra o Cerol. Dar de Cima contra o acidente com a linha, né, aquela linha chilena. Então, você que for lá não vai poder levar cerol, não vai poder usar a linha chilena. Lá você vai ver, inclusive, como que se fazia o cerol antigamente, que o Perriga usava para fazer a cola madeira, como que moía o vidro, como que rolava a linha. Não é esse estilo que tem hoje, tem o estilo próprio dele. Então, assim, voltando a falar da camiseta, então, Dar de Cima Perriga é Dar de Cima contra tudo isso que causa mal à população, ao motoqueiro, ao ciclista. Então, nós estamos empenhados nessa divulgação também e que gostaríamos que os motoqueiros, também os ciclistas, viessem juntar com a gente nessa peleja, nessa luta. Então, aqui essa camiseta, ela está custando cerca de R$ 25,00. Pode se encontrar comigo ou então com o presidente, o Luiz, o Beto, né, do Quiel. Tem os diretores lá, o Rabinho, o Rato, também estão com as camisetas. Pode nos encontrar no 9900-0310 ou 9967-4183 e você vai adquirir uma camiseta para guardar de lembrança do primeiro Festival de Pipas. Então, fica o convite para toda a população. Fica aí o convite. Nesse sábado, a partir das 9 da manhã, ali no bairro do Tejuco, na Avenida Maria Alves Barbosa, 111, onde nós estaremos ali recebendo todos vocês para uma festa bem bonita. Eu creio que vai ser um marco especial no bairro do Tejuco, porque nós nunca tivemos um movimento como esse. E depois de quase 25 anos do falecimento do senhor Geraldo Diego do Carmo, que é o vôo Perriga conhecido, Perriga amado nosso, inclusive a esposa dele foi a minha tia. Então, o que vai acontecer? Um marco especial para o bairro do Tejuco e eu creio também que, a partir daí, vai se impulsionar um trabalho com a juventude ali dentro da Associação Atlântica São Caetano para a gente resgatar novamente a moral, a dignidade desses jovens que estão, pouco a pouco, se afastando daquilo que é o que a juventude tem que fazer. Quer se divertir, quer ter uma vida alegre, longe das drogas, longe da criminalidade. Isso vai ser um impulso para quem quer mudar de vida. Muito obrigado, Carlos. Então, fica o convite para todos vocês, para toda a população, participar do primeiro Festival de Pipas do bairro de Tejuco. Adriano Moura para o Jornal Regional.